Olá pessoal, tudo bem? Oi gente, tudo bom? Hoje temos aqui para mostrar para vocês cinco cores da cor Granary, que é a cor Pantone de 2017. Deixa aqui nos comentários o que vocês acharam desse tom de verde se vai pegar, se vocês vão usar nas unhas, na maquiagem, na decoração, no look. Conta para a gente o que vocês acharam que a gente quer saber. Vou começar falando para vocês do Exoct Green da Make B, que ele é mais cremoso, cobre super bem, né? Eu não sei se ele tem linha ainda, porque a Make B vai e volta com, na verdade, só foi, tem por limitado, né? É, por limitado, é verdade. Então esse aqui já tem um bom tempo, mas era o que a gente tinha, mas para vocês verem os tons e derem uma olhadinha na caixinha de vocês, né? Eu vou falar para vocês de um da Candice Berenice. Ele é um tom um pouquinho mais aberto. É, um pouquinho mais aberto do que esse da Boticário, e também é cremoso. É o Verdolha e cobre super bem. E a Candice Berenice, ela tem uma gama muito grande de esmaltes, então tem grandes chances de ter a venda ainda, né? E o Aflição, que é um perolado com um pouquinho, um quesinho, assim, de dourado. Eu acho que todos os esmaltes que a gente está mostrando, ele é o mais certinho, sabe? Com a cor. Ele fez parte da coleção da Giovanna Antonelli, que é o que eu estou mostrando para vocês, porém, a Hitz transformou os esmaltes da Giovanna em Star. Então dá uma olhadinha na linha de Star, se vocês forem comprar pelo site e tal, que é o Aflição. E ele é bem bonito, cobre em duas camadas, e bombou muito, porque a Giovanna, ela usou numa novela, né? Ela usou o frio na barriga, e na mesma novela, ela usou esse verdinho. E agora voltou, né? Bom, o outro que eu vou mostrar para vocês é o da Sally Hansen. Ele é importado, mas acho que tem Sally Hansen para vender aqui no Brasil, né? Tem. Tem algumas perfumarias. Tem algumas perfumarias. Ele chama Green with Envy. E o que eu mais gosto desse esmalte aqui da Sally Hansen é que ele cobre muito bem, assim, olha, se der em uma camada, se der na próxima camada, já vai cobrir e dura bastante. O pincel deles não é muito bom, que geralmente é aquele bem fininho, né? É, esse daqui é fininho. Ele é bem chato. Na verdade, acho que é dessa linha, né? Só dessa linha. Que tem um que é grossinho. Esse aí é bem chato, mas a cor, a cobertura dessa marca é muito boa. É, esse daqui ele até fala que é duro como as unhas, assim. Então é até como se fosse aquele em gel, sabe? Feito em gel. Ele dura bastante. E o próximo é da Hitz também, só que é o Menos Ciúmes. Esse acho que é um pouquinho mais recente, né? Do que o da Giovanna. Então ele é bem fluorescente, assim, o meu tom de pele ele já acende. É, dá aquele estado. E pra verão agora, essa época do ano, tá bem alta usar esmaltes, assim. Ainda mais que a gente pega uma corzinha, então o esmalte fica muito mais bonito. Dá pra usar, né, gente? Então deixa o seu curtir se você gostou desse vídeo. E se inscreve no canal se você é nova por aqui. Beijo. Até a próxima. Oi, meninas. Tudo bom? Oi, pessoal. Tudo bom? Calma. Eu falo pessoal. Começar falando da Exoct Queen. Eu não sei. Pronto. Pronto o quê? Exoct. Como que é? Por que eu tô falando cream? É porque eu tava com você. Exoct Queen. Queen? Aquela amiciada no seriado, né? Ah, é que eu ia. O primeiro que eu vou mostrar pra vocês é o Exoct Queen. Falei certo? Acho que não. Falou? Então vai de novo. Exoct Queen. Queen. Eu tô falando queen. Gente, é o Exoct Queen, tá? Queen. Ok, tá. Já fala logo. E é o Exoct Queen.